Concentração e muita criatividade, palavras que são fundamentais pra ele, principalmente pra fazer tudo isso aqui. E pensar que essa parceria toda começou ainda na infância. Começou desde moleque, eu acho assim. Desenhar, desenhar desde sempre, né? Na verdade, contar história eu conto desde moleque, desde criança. Eu pegava uns livros que a minha mãe tinha, eu lembro, a primeira coisa que me deu na cabeça é que a minha mãe tinha uns livros de receita, cara. Logo no começo tinha mais cinco páginas em brancos e no final tinha mais ou mais oito. Aí eu acho que devia ter uns seis, sete anos e eu ficava ali. Já foi formando uma história em quadrinhos mesmo, assim, desde criança mesmo. Sempre já estive ligado nisso. Desde a época de garoto até a vida adulta, o Alex não parou mais de criar. Andou sempre acompanhado das histórias, dos quadrinhos, das ilustrações. Hoje, aos 42 anos, trabalha com isso. Como ilustrador e quadrinista, uma escolha que virou profissão, de fato, depois de algum tempo. Desde quando eu comecei a trabalhar mesmo, me jogar de cabeça, foi, na verdade, foi em 2005, eu acho. Aí eu trabalhava em outro serviço, que não tinha nada a ver com desenho. Mas aí eu larguei mão do serviço e me joguei de cabeça mesmo. E pra se dedicar ao que sempre foi minha paixão. Paixão não, mas meu amor, que era contar histórias, né? Enfim. A partir daí surgiram diferentes trabalhos, de diferentes estilos e diferentes parcerias. E a história do Alex ao lado dos quadrinhos ganhou mais um episódio muito importante na vida dele. É porque ele foi indicado pro troféu HQ Mix, considerado por muitos o Oscar brasileiro dos quadrinhos. Duas Vidas Gira Mundo, lançado ano passado e concorrendo na categoria História Infantil, traz relatos dramáticos de amigos e até do próprio autor com um olhar crítico da sociedade. Um trabalho que traz um orgulho danado pra ele. Mas que ele não imaginava que fosse trazer tanta repercussão assim. Ah, é... é muito bom, né? É uma alegria, assim, que não cabe na gente e... É trabalho, né? É trabalho de anos e... enfim. Aí eu falei, ah, vou entrar pra ver o que foi indicado. Eu entrei, aí minha surpresa tava como publicação infantil. E a publicação infantil era uma das últimas categorias. Agora o Alex espera o resultado do troféu, que será entregue em setembro em São Paulo. Ele já conquistou uma vez, mas em conjunto por outra obra, o Gralha. Mas agora a situação é diferente. O livro é dele. Enquanto o resultado não chega, ele vai trabalhando. Sempre em busca de desenhar novos capítulos dessa história tão bacana. Então eu acredito que toda a equipe que trabalhou no livro deu o seu melhor. Então agora deixa pro universo aí que veio o melhor, né? Que seja feito aquele que seja merecido, né? André Bastos para a Rede Vidas Televisão.